Música O Dambot neve acontece e a sábado semana coto que tu agora provoca mota ermete tunho volume bot onde a estraga total ponte abatu e a suculete forrosame coto total onde prejudica circulação e transporte público na comunidade. O Dambot neve atudo já foi em ponte referecoto comunidade russi suku rolarua basame ultrapassa li russi Aisamatuku ida neve tohar e a ponte abatu nileten. O Dambot neve estraga mos escola tolu sede suku ida umacain lima no irrigação tradicional retangmos ameaçado russi mota clere. Nune mos rin eletricidade de behatur e a mota laclô neclaran mudo roto no radão ne eletricidade e a área refere mate total. Além de ne udang nebe bot e a sábado tu agora acontecemos inundação no Raihalai e o município Lauten, Bobonaru, Ainaru, Noviqueque. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Jemen. Santinha de Jesus, Jemen. T'acabaste. T'acabaste. Quifaove da Serpa eskistema na parte feira.